Gente, olha o que eu achei, um binóculo de fotos, tá? Eu acredito que é do ano 70, 80, tá? Achei aqui na casa da minha sogra, da hora, ó. A gente consegue colocar aqui, ó. Ah lá, ó, tá vendo? Lá é minha sogra e o sobrinho dela. Olha, da hora, né? Ó. Ah lá dentro, tá vendo? Ó, legal, né, gente? Ó, isso aqui a gente leva assim no olho, ó. No olho e a gente vê desse jeito, ó. Vendo? Que legal, mais uma relíquia do passado, né? Da época dos nossos pais, dos nossos avós, bisavós, né? É isso aí, gente. Da hora, né? Ó, binóculo.